Zezé perde voz em show na Bahia. Eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Zezé está extrapolando nos shows. Uma pessoa que está com problemas seríssimos na voz e não para de cantar. Todo mundo já chegou até chamar ele de esfomeado, que não sabe o que está acontecendo, se é alguma fuga na vida dele. Então, diz que ele teve agora um show aqui na Bahia. Ele parou em Jiquié, mas foi numa cidade perto de Jiquié que ele fez um show, uma cidade até pequena. E começaram a dizer que ele não tem mais voz, não é? Pois é. Isso já tinha acontecido aqui no Nordeste, na época do São João, naquela cidade que Graciele denegriu com a imagem, que lá não pegava nem internet, que os políticos, os poetas, meteram a falar o mal de Zezé, que esse boy dela nem voz tem mais, ele está doente ou não é doença, mas que ele parasse de cantar, que devolvesse o dinheiro que levou da cidade. Pois é, então, outra vez a voz voltou a falhar nessa cidade e os fãs ficaram decepcionados dizendo que Zezé já é, já foi. E que os fãs queriam até pedir dinheiro de volta, porque disse que ele não canta, é nada. Ainda mais que agora ele está fazendo o rústico, né? Porque no Nordeste ele fez com Luciano, Luciano segura a barra, mas no rústico é ele, apesar dele encher de playback, de gente ajudando a cantar, mas na hora que ele entra, ele joga para a plateia, porque ele não tem voz mais nenhuma. Até para falar, a gente vê que ele não tem voz. Deixa aí o comentário de vocês. Tchau, tchau, tchau.